Quatro já foram presos menos de 24 horas após o crime. Três homens e uma mulher. Eles estavam em Nova Chavantina, no Mato Grosso, a quase 500 quilômetros de distância do local do crime. Várias armas foram apreendidas com os suspeitos. E o perfil deles indica a possível motivação do crime. Muito provavelmente esse crime tem a ligação com a atividade profissional da vítima. Esse advogado não advogava na área criminal, ele não tinha envolvimento com tráfico ou com uso de drogas. Era um advogado muito bem conceituado na cidade. Entretanto, assim como era bem conceituado, era um advogado bem sucedido. Tinha ações de valores vultosos na área do agronegócio, o que pode ter motivado a sua morte. Era início de tarde, ali entre 1 e 1h40 da tarde, no setor Adriana, em Rio Verde. Quando o advogado, Cássio Bruno Barroso, de 48 anos, saiu ali do escritório dele. Ele sai pela porta, o carro dele, uma caminhonete, estava estacionado, bem ali em frente. E ele, parece que estava mexendo no celular, abre a porta do carro e estava de costas. Ele não percebeu que tinha um carro prata estacionado um pouco à frente. Também nem estava logo atrás do veículo dele, estava ali um pouco à frente. Mas quem estava lá dentro, já estava com a missão, já estava com a ordem, com o mando de matar este advogado. Muito provavelmente, todas as pistas levantadas até agora, levam para esse lado. É o principal mote de investigação. Crime relacionado, uma execução, a mando de alguém, provavelmente um proprietário de terras, por conta da advocacia. O advogado atuava nessa área. Ele é de Uruaçu, mas já morava há algum tempo lá na região de Rio Verde. E atuava com causas agrárias em vários locais do Brasil. Inclusive, nós temos a informação que nossa investigação jornalística levantou, e a gente passa com a exclusividade, de que este advogado, ele teria entrado numa causa de terras, ali da cidade de Água Boa. Anote aí. Cidade a 86 quilômetros de Nova Chavantina. Todas duas cidades em Mato Grosso. Pelo levantamento policial, os pistoleiros no carro Prata matam ali o advogado por volta de 1h40 da tarde. Dali, eles saem em fuga. Inclusive, abandonam aquele veículo utilizado no crime, o veículo Prata. O veículo é encontrado, esse veículo Fitch 1 no Prata, é encontrado abandonado no posto Campestre, às margens da BR-060, próximo ao shopping aqui da cidade de Rio Verde. Esse carro está sendo periciado nesse momento, entretanto, já pode-se constatar que é um carro clonado. Ele é um carro modificado, placa, chassi, vidros, um carro provavelmente preparado para a execução do crime. A polícia aqui do estado de Goiás entra em contato com a polícia do estado do Mato Grosso. Em Nova Chavantina, eles são presos. Três homens e uma mulher. O que se sabe até agora é que a mulher teria um envolvimento menor no crime. Todos ligados à pistolagem. E nessa disputa, que nós obtemos aí a informação com exclusividade, que a gente traz para vocês traduzida, inclusive, o advogado teria, numa ação ali envolvendo altos valores, 250 milhões de reais, cerca de 250 milhões de reais, ele teria atuado comprando um crédito. O que seria comprar um crédito? Se existe uma disputa, uma das partes ganha. Ela ganha o direito de receber o crédito. Seja em terra, seja em dinheiro, seja em bens. Ela ganha o direito de receber. E aí, comprar o crédito é você comprar, falar, ó, você tem 5 mil para receber? Se você quiser, eu pago 3 aqui agora para você e eu fico com o direito seu de receber. Se eu receber, bem, se eu não receber, tal. O risco, ele teria comprado um crédito nessa ação. Algo bastante perigoso e algo que liga uma forte suspeita a quem esteja envolvido nesta operação, na outra parte, digamos assim. E esta é a principal linha de investigação neste momento. Os presos serão transportados para que seja lavrado o auto de prisão em flagrante na cidade onde ocorreu o crime. Eles devem responder por homicídio qualificado, né? Não só o motivo fútil, como também o recurso que impossibilita a defesa da vítima. Outros crimes ou outras agravantes ou qualificadoras dependerá da investigação e do encontro desses acusados. Cássio Bruno Barroso foi velado na sede da OAB em Rio Verde. A instituição está mobilizada no acompanhamento da apuração do crime. Todas as vezes que um advogado é vitimado no estado de Goiás, aquele caso é tratado como uma crise, uma crise na advocacia. E as forças de segurança do estado têm sido acionadas e têm, felizmente, dado um resultado muito profícuo em defesa da advocacia, em defesa da sociedade. E a gente precisa realmente debater amplamente uma situação para resguardar as condições do exercício da advocacia por parte desses advogados realmente no estado de Goiás. A ordem diz que nos últimos cinco anos foram mais de 23 denúncias de atos de violência contra advogados. Falta resguardo à atuação advocatícia. O advogado lida com o conflito de interesses. Então, se de um lado nós temos uma pessoa que vai, via de regra, ficar satisfeita com aquele resultado da atuação do advogado, por outro lado, a outra parte, via de regra, não fica. Vários destes casos repercutiram bastante, como o do advogado Hans Brasiel da Silva Chaves, morto em 2020 dentro do próprio escritório na cidade de Aruanã. O mandante condenado era outro advogado, que matou porque tinha inveja do sucesso profissional do colega. Ou o caso dos advogados Marcos Aprízio Chaves e Frank Alessandro Carvalais de Assis, morto dentro do próprio escritório em outubro de 2020 na capital. Eles também foram executados por causa da atuação profissional. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.